Olá, estamos aqui para mostrar como a gente está gerando o nosso link para o Meet, que vai acontecer dia 6 da nossa encontro Quero Ajuda ou Quero Ajudar. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar o passo a passo e que a gente possa entender como é o melhor processo para mim gerar esse link de uma atividade online que eu quero conduzir por videoconferência. O meu primeiro passo é estar logado no e-mail Então eu tenho que ter uma conta de e-mail para mim poder realizar isso Nesse caso, como eu estou usando o Meet, essa conta necessariamente precisa ser uma conta institucional Essa já é uma dúvida que se vocês têm, já levam ela para o nosso encontro no dia 6 A partir do momento que eu já estou logada com a minha conta Eu vou acessar a minha agenda e dentro da agenda eu vou criar um compromisso para a data que eu quero executar essa videoconferência Então aqui para ficar mais fácil, só para a gente entender o contexto que eu tenho o mês todo Essa conferência vai ser no dia 6, essa nossa videoconferência Então eu vou colocar aqui que o nome dela vai ser Quero Ajuda ou Ajudar Adicionar uma descrição Encontro com professores online E eu vou colocar aqui salas de conferência Aqui na conferência, então eu vou marcar o Meet Vocês vão ver que ele já vai ter o linkzinho aqui E nós precisamos também adicionar um horário Então o horário que isso aqui vai acontecer Vai ser às 19 horas desse dia, pós-meio-dia Então às 7 horas pós-meio-dia Até mais ou menos às 8 horas pós-meio-dia 6 de abril Percebam que esse link aqui é o link que as pessoas vão usar Para entrar na nossa videoconferência Então esse é o link que você vai ter no formulário Para você ter acesso a ele E para acessar ele, você simplesmente no dia vai abrir uma nova janela Colar o link e vai ter acesso à interface Para você poder começar a interagir conosco Então eu espero vocês para nós estarmos trocando informações no dia 6 Por favor, é que né? Como é que você pode ir os comentários? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado.